Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje, dia 1º de maio. Estamos nos despedindo aí de Brasília, né? Nádia vai hoje com as crianças para Boa Vista, Roraima. O voo sai agora às 11 horas. Eu vou amanhã, pela madrugada, com a Inéas. A Inéas está aí me ajuntar, né? E a gente queria deixar um grande abraço à igreja, né? A cada um dos irmãos que ficam. A gente deve passar um tempo lá, creio que poucos anos. Se Deus quiser, logo estaremos de volta. E, então, deixar um abraço à igreja, um abraço fraterno à igreja, essa família que a gente ama muito, tá? A igreja Betel que nos acolheu, que nos amou esse tempo todo. A gente queria dizer que a gente ama muito a igreja e a gente sente, por esse momento, a gente não poder estar em comunhão física, né? Com a igreja, poder abraçar os irmãos e estar aí, né? Junto, pra poder sorrir e chorar um pouco, né? Na despedida. Não é muito meu forte, diz despedida, né? Mas pedir a igreja que ore por nós, que interceda por nós, que esteja sempre lembrando de nós nas suas orações, pra que Deus nos guie, nos guarde, né? Nos fortaleça sempre na fé, no amor em Deus, no conhecimento da palavra. E logo nos traga de volta, se Deus quiser, tá? Então, pastor Pedro, assim, em nome da nossa família, a gente agradece muito o apoio que o senhor tem dado pra nós aí nesse início de ano. O senhor abençoe, que Deus abençoe, né? A cada um de nós através do seu trabalho aí como pastor, dessa nossa igreja, que a gente ama tanto, né? E nós escrevemos uma cartinha, se der pro senhor não ler, né? Pra as pessoas verem nosso sentimento, assim, mais específico. Mas a gente agradece a Deus, em primeiro lugar, por todas as bênçãos que ele tem derramado sobre as nossas vidas. Sobre essa igreja também, que a gente cresceu nela, nasceu nela, cresceu nela. E aprendemos muito do senhor, do nosso Deus aí, com as pregações, com as pessoas que passaram por aí. Então, que Deus abençoe o senhor nessa tarefa, que a gente sabe que não é fácil. Mas eu sei que toda igreja tá apoiando o senhor e, acima de tudo, tá Deus controlando todas as coisas e fazendo tudo segundo a sua vontade, né? Então, um abraço muito grande que a gente manda pra essa igreja e que Deus possa estar abençando o senhor e abençando a igreja através do senhor também, tá? Um grande abraço. Aí você dá uma lindinha lá naquela cartinha que a gente fez, que a gente conseguiu explicar um pouquinho mais dessa nossa empreitada, né? Mas, grande abraço pra todos, viu? Tchau, tchau.